Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos e Lula acaba de ser eleito um novo presidente da República do Brasil. Vamos discutir aqui todos os deslumbramentos dessa eleição do Lula para um novo mandato pelos próximos quatro anos. Como que vão ser os concursos daqui para frente? O que a gente tem de perspectivas e análises daqui para frente? Mas antes, eu não quero aqui ficar ou comemorando ou com tristeza, eu tenho minhas posições políticas, mas eu acredito que aqui no canal não convém a gente falar, convém discutir ideias, a gente sempre está discutindo ideias. Aliás, tenho muito orgulho de ser chamado de bolsonarista no meu último vídeo, de passar pano, de esquerdista, por quê? Porque eu estou discutindo ideias e, claro, as pessoas querem fula-flu, querem gente defendendo pessoas, defendendo candidatos e eu estou muito longe disso, muito longe disso. Eu estou para discutir ideias e a ideia desse vídeo aqui é apresentar uma noção de tudo que foi falado. Eu juntei aqui um material, eu estou aqui no meu domingo juntando todo o material de plano de governo, do que o Lula falou, uma análise para a gente entender quais são os deslumbramentos para os próximos quatro anos. Como que vão ser os concursos daqui a quatro anos e eu quero analisar isso daqui hoje com você. Mas antes deixa a tua curtida que me ajuda bastante, ajuda bastante a espalhar esse vídeo, se inscreve no canal que isso daí é bem importante para mim, de coração. Então vamos lá. Lula foi eleito. Lula é um candidato de esquerda e, por isso, a gente tem uma perspectiva de um Estado mais forte. Só que assim, vamos ser bem sinceros, essa ideia que o Lula é um candidato que vai fazer um governo socialista, tudo. A gente sabe que no plano da economia ele é bem liberal, inclusive há economistas mesmo dizendo que o governo dele foi tão à direita na economia, mais que o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu não espero que o governo Lula seja um governo muito à esquerda na economia, que ele realmente tenha um apelo fiscal, tenha um apelo junto à corte de gastos. E isso, claro que tem resultados no mundo dos concursos. Mas eu também acho que a gente não vai ter um governo ultraliberal como era o governo do Bolsonaro. Eu sempre falei aqui, muita gente me criticava. O Bolsonaro, quando chegou à presidência, o Paulo Guedes, em um primeiro momento, já falou A gente não vai fazer concurso porque a gente quer diminuir a máquina pública, quer enxugar todo um discurso que a máquina estava cheia de gente e tal. E eu até fiz um vídeo já analisando isso e fui muito criticado. É engraçado que as pessoas não criticam os números, mas criticam a mim porque estão criticando o presidente ou, no caso, o Paulo Guedes. Então, eu acredito realmente que no governo Lula a gente vai ter uma perspectiva maior de concursos, já que a gente não vai estar num governo ultraliberal como foi do presidente Bolsonaro. Aliás, eu vou mostrar isso pelos números. Os números que eu vou mostrar, tem um site aqui, um site do governo. Eu sei que a maior parte do pessoal aqui da internet vai buscar em jornalistas, em matérias, em artigos. Não, eu fui buscar no site do governo e eu mesmo aprendi a lidar com esse site para trazer esses números para vocês, que a gente vai mostrar agora. Então, aqui nós temos os últimos quatro anos do presidente Bolsonaro e os últimos quatro anos do presidente Lula. Por que eu quero mostrar isso? Para mostrar como a perspectiva de concurso é muito grande e como que realmente o último governo a gente fez muito pouco concurso, apesar que a gente teve donos de cursinho falando que tivemos muitos concursos no governo Bolsonaro. Olha os números aqui e se você não acredita em mim, vai no site do governo que está aqui embaixo. Lá você consegue puxar esses dados. Aqui, na linha verde, nós temos os dados de ingressos no concurso público, mas você consegue puxar também os ingressos na administração pública, na linha verde. Mas você consegue puxar também os ingressos por concurso público que estão acima que eu mesmo coloquei. Então, embaixo nós temos ali 2008, 2011, os últimos quatro anos do governo Lula e os últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Veja a diferença como é muito gritante. O máximo que o governo Bolsonaro colocou por concurso público foram 13.424 em 2019, que não dá nem o mínimo do Lula, que foi em 22 mil. E, como eu falei, teve gente falando que o governo Bolsonaro fez muito concurso. E olha que isso aqui é dado oficial, tá? E aqui, se você jogar em 2003, é o governo da Dilma. Em 2003, ela teve 14 mil. Então, o governo da Dilma, ainda assim, 16 mil aqui em 2004. Então, assim, realmente nós tivemos uma queda gigantesca em concurso público nessa ideia de acreditar que o Estado estava muito inchado e, assim, há diversos números mostrando que não é isso daí. Pode ser que realmente haja um gasto muito grande, mas não é por excesso de servidores, é por alguns servidores ganharem mais. E, por isso, o governo Bolsonaro criou a reforma administrativa. Uma reforma que era, de uma maneira muito singela, um pouco covarde, porque ela mexia no bolso das categorias com um salário menor. Então, assim, ela criava uma distinção entre carreira de Estado, que são as funções que só teriam exclusivamente no Estado e mais outras funções que têm muito lobby. Então, juiz, promotor, todo o legislativo, advogado-geral da União, toda a carreira policial e o resto. O resto, auxiliar administrativo, professor, gari, todas as funções que você teria um paralelo na iniciativa privada. E para as funções que não são carreira de Estado, você poderia terceirizar a reforma administrativa, você poderia dar trabalho temporário por até 10 anos. Então, realmente ia sucatear essas categorias, porque como que você quer compromisso de alguém que sabe que daqui a 4 anos vai sair daquele serviço, né? Como que aquela pessoa vai se especializar? E teria uma diminuição muito clara de remuneração pela terceirização. E muita gente fala fim da estabilidade. Não é bem o fim da estabilidade, é o fim do concurso público para esses cargos, tá? Ia ter uma mudança na Constituição e essa mudança ia permitir que alguns cargos, que não são os exclusivos de Estado, fossem... Então, essa era a reforma administrativa do governo Bolsonaro. O governo Lula também quer fazer uma reforma administrativa. A gente não sabe o que é essa reforma administrativa. Aliás, aqui minha primeira crítica ao governo Lula, a gente não sabe muito, muita coisa do que vai ser esse mandato, né? E a reforma administrativa é uma delas, porque ele fala que vai fazer uma reforma, ele já falou em eventos com empresários, tá? Que quer fazer uma reforma administrativa. E uma das coisas que ele colocou é que seria mexer mesmo na questão de estruturação das carreiras, né? De progressão nas carreiras. Então, será que a reforma administrativa vai ser uma reforma covarde, como foi a do governo Bolsonaro, né? De não mexer nos privilégios, nos grandes privilégios, de mexer na base da pirâmide do funcionalismo público, porque há uma grande diferença entre o funcionalismo municipal e o funcionalismo do legislativo, judiciário, federal, entendeu? A diferença é gigantesca. A média de remuneração do município é 3 mil reais. A média da remuneração das carreiras federais é 10 mil reais. Então, há grandes diferenças, né? E uma reforma administrativa poderia trabalhar com mais, o pessoal que ganha mais e não com o pessoal que ganha menos. Como será que vai ser? É uma grande dúvida como vai ser a reforma administrativa, mas ela vai existir. O futuro presidente Lula já colocou nisso daí. Então, assim, temos uma perspectiva de mais concursos. Há uma série de carreiras sem concursos. Então, assim, nós tivemos alguns concursos quase que obrigados. Muita gente fala, ah, mas o presidente Bolsonaro fez concurso do INSS. É porque você precisa se inteirar. O concurso do INSS saiu em um acordo sindical, um acordo para não ter uma greve. Então, está lá. Está lá na pauta do acordo, fazer um concurso. Então, teve concurso do INSS por causa disso. A princípio não ia ter esse concurso. Então, assim, tem uma perspectiva de maior de concurso. E também por alguns outros fatores, como, por exemplo, a questão de existir um compromisso. A gente coloca aqui os compromissos, se eles vão cumprir ou não. A gente não sabe, né? É política. Política a gente sabe que é arte de descumprir acordos, muitas vezes. Mas de não ocorrer algumas privatizações, como da Petrobras e dos Correios. Há muito tempo não tem concurso, por exemplo, dos Correios. Será que a gente poderia ter mais concursos nessas áreas que já há muito tempo não tem concurso? Então, pode ser uma possibilidade. Possibilidade de concursos em institutos federais. No último mandato do governo do presidente Lula, a gente teve um fortalecimento dos institutos federais, das universidades públicas. Então, pode ser uma possibilidade. E muita gente aqui do canal vai perguntar como que é a questão dos concursos policiais. Mas antes, só falar que há uma série de áreas, como, por exemplo, auditor do trabalho, que há muito tempo não tem concurso. Então, quem sabe, seria uma possibilidade de ter concurso nessa área. E a reforma administrativa demora, viu? Demora. Toda vez que a gente fala, muita gente, ah, eu não vou estudar. A gente fala, nossa, isso daqui é um longo prazo para acontecer. A reforma administrativa do presidente Bolsonaro demorou três anos para chegar na Câmara e chegou na eleição. Quando chegou na eleição, já estava em cima da eleição e daí não foi para frente. Então, eu acho bem demorado todo esse processo de uma nova reforma administrativa, sobretudo porque hoje o Congresso como um todo é um Congresso muito mais à direita, muito mais liberal. Então, vamos ver como que eles vão receber alguma reforma administrativa e como que vai ser o trâmite. Concursos policiais. Eu sei que falo muito para a área policial. Muita gente está desesperada. Eu acho que o pessoal é descendente. Como que vai ser o governo Lula? Eu acho que tem um ponto que a gente precisa ser muito sincero aqui. É que realmente o presidente Bolsonaro fez muitos concursos policiais como nunca havia feito. Sobretudo para a PF e para a PRF. Eu não sei se para o DPEM a gente pode falar a mesma coisa. Há realmente um cuidado muito grande com as duas polícias, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Na questão de concurso, de quantidade de pessoas que foram chamadas. De remuneração, a gente sabe que houve uma ideia de trazer uma reestruturação, de um aumento de remuneração. Isso não aconteceu. O presidente Bolsonaro falou que ia ocorrer no primeiro ano do mandato novo dele. Mas já tinha sido uma promessa descumprida nos outros anos. Como que vai ser isso daí? Eu acho que existe um discurso que o Lula vai acabar com a polícia. Porque é difícil a gente dizer isso daí. O que a gente tem de histórico. E se a gente for analisar pelo histórico. Realmente foram feitos vários concursos no governo Lula. Foi feito vários aumentos. Aumentos muito grandes. Sobretudo para a PF e para a PRF. Sobretudo para a PF. Aumentos muito grandes de remuneração. Há uma promessa de um aumento de remuneração. Porque desde 2007 não há remuneração dos servidores. Agora a grande questão que fica é a reestruturação da PRF. Que eu nunca vi o presidente Lula falar sobre isso. Então, será que ela vai acontecer? Será que vai ter algum sentimento de vingança? Eu não sei. Porque eu acredito que um novo presidente vai, por natural, chamar novos ministros. E novos ministros vão chamar novos diretores gerais. E esses órgãos vão ter novas pessoas à frente. Então, não sei se vai ter um sentimento de vingança. Porque a gente sabe que vai mudar muita gente. Vai mudar muita gente dentro dessas instituições. Então, eu acredito que, pelo histórico, possa continuar concurso. Se vai ser igual ao governo Bolsonaro, não sei. Se vai ter uma reestruturação. A gente não teve nenhuma proposta. Nada foi colocado, pelo menos pelo presidente Lula. Realmente, nessa área, a gente fica mais com o pé atrás do que vai acontecer. Porque o presidente Bolsonaro, sendo muito objetivo, e não me odeio por causa disso, estou analisando números dados, a média do presidente Bolsonaro é muito maior em chamar policiais. Então, nessa área, realmente, o presidente Bolsonaro tinha uma vantagem. Agora, vamos ver como vai ser no presidente Lula. Mas isso daqui é muito incerto, porque a gente não tem nenhuma promessa. Fora uma promessa do Lula, numa entrevista que ele deu lá numa rádio, que ele falou, realmente, que precisava chamar mais polícias federais. E aqui, ele falou lá na rádio difusor do Amazonas. Então, assim, na área policial, na área de polícia federal, realmente, o Lula tem uma promessa de chamar. Mas ele falou só da polícia federal. A gente não sabe da PRF, não sabe do DPEM também, como que eles vão tratar essas áreas. Eu acho o DPEM também muito largado pela atual presidência, porque é uma área que precisa de muita gente. E não é nem citada. O presidente Bolsonaro nem citava o DPEM nas suas falas. Espero que isso seja tratado pelo novo presidente, porque é algo muito importante. Então, essa é a análise do atual presidente. Se você tem alguma coisa para colocar, deixa aqui alguma informação. Mas é dados, tá? Eu estou tentando fazer projeções sem paixão, sem achismo, mas baseado no passado, baseado em algumas ideias que são colocadas dentro do candidato para a gente analisar. É isso daí, pessoal. E bora estudar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!